Eu nunca vi a Anitta na minha vida, nunca trocou a mensagem com ela, não sei quem ela é. Eu sei que ela é uma menina que subiu na vida pelos próprios méritos, um fruto do seu trabalho, uma pessoa honesta, correta e trabalhadora. É uma pressão para que ela se posiciona aí agora contra o Bolsonaro. Não sei qual é a preferência política ou partidária dela. Agora, vocês têm que entender o seguinte, parem de ficar patrulhando a vida dos outros. Vão pedir voto conforme as qualidades dos candidatos de vocês. Deixem a menina em paz, deixem os artistas, as pessoas famosas que quiserem se manifestar, se quiserem, fazer por conta própria, sem pressão. E logo em seguida vem a Anitta e toma a dianteira. E toma a dianteira e declara o seu voto no primeiro turno. Já tem a campanha nas redes sociais, ela tem 60 milhões de seguidores no TikTok. 60 milhões de seguidores. Então, assim como foi importante a participação dos artistas nas diretas já, também nessa campanha é importantíssima, a participação da artista, ainda mais da artista mais popular do Brasil, uma das mais populares do mundo, já declarando o voto no primeiro turno. Isso é importantíssimo, porque as pessoas seguem muito mais os artistas do que os políticos. As multidões foram, aos comissos diretos já, atraídos pelos artistas. Porque os artistas são ídolos, né? As pessoas veem os artistas, elas encantam, seduzem, e tudo isso. E os políticos são aqueles caras vestidos de terno e gravata e tal. Então, o artista, o artista traz. Eu acho que esse fator Anitta, na campanha do Lula, é importantíssimo, né? É uma coisa totalmente inesperada. E ela entrou de cabeça na campanha. Não precisa dar ministério para ela, porque ela é artista. Não precisa pagar, porque ela já é milionária. Então, é uma adesão inesperada, que tenho certeza que vai dar um outro impulso. Vai trazer esse voto jovem. Vai rejuvenescer a campanha. Foi incrível. Importantíssimo, Alex. Deixa eu agradecer aqui ao Cláudio Paiva, que se tornou assinante. E esse comentário do Pedro Barcella aqui no Twitter é muito interessante. Isso não é pouca coisa. A miríade de clusters e pequenos agrupamentos que a Anitta traz consigo é algo grande, muito grande. Pensando numa eleição polarizada, essa incrível capacidade de disseminar informações, propostas e alternativas pode ter um peso enorme, né? Realmente é uma pessoa, quer dizer, com grande impacto nas redes sociais e que está dizendo, chega de violência, basta. Os bolsonaristas, Paulo, hoje estão tentando levantar uma campanha contra a Anitta, dizendo que a Anitta defende bandido. Na verdade, se ela defendesse bandido, ela estaria com Queiroz, com a Rachadinha, com a família Bolsonaro, com todos esses criminosos pestilentos aí que estão destruindo o Brasil. Então, a Anitta defende o Brasil. Aí eles vêm com aquele papo de ex-presidiário, essa coisa, tem que dizer sempre para os bolsonaristas que Jesus Cristo foi presidiário, né? Nelson Mandela foi preso também, enfim. Mas, Paulo, o fato da Anitta é o seguinte, que está demonstrando que esse episódio do Marcelo Arruda pode ter sido a chave para tirar, vamos dizer assim, do conforto os isentões. A turma da terceira via, né? Está dizendo, não dá mais. Então, passo para você. Eu acho isso muito importante. Primeiro, essa mancha vermelha que está aí na tela, ela mostra o seguinte, a oposição ao Bolsonaro chegou ao mundo do Bolsonaro, porque aí é o mundo das redes. E no mundo das redes, é o último refúgio do bolsonarismo. O bolsonarismo, ele está na defensiva em vários pontos da vida social, da comunicação social. Mas, nas redes, ele ainda é muito forte. Essa mancha vermelha da Anitta mostra que o caso está virando. Que a denúncia ao Bolsonaro, a oposição ao Bolsonaro, chegou a esse... Entrou na fortaleza do bolsonarismo. Isso é muito importante. Então, isso aí eu acho uma questão, sabe? Você olha assim e fala, é isso aí, essa é a importância. Ali era um mundo fechado para o Lula, fechado para a esquerda. E agora, através da Anitta, a discussão chega ali. Então, eu acho isso assim, a coisa essencial disso que está acontecendo. E, claro, isso o que é? A reação ao crime. A reação ao crime. Ou seja, é muito importante e evidente, eu acho, que é possível, como você fala, que esteja aí, assim, num momento realmente de virada da campanha, de consolidação do Lula pela resposta diante de imagens que estão no Jornal Nacional, que fez ontem uma reportagem correta. Ou seja, os meios de comunicação estão entrando no caso. Fez uma reportagem correta. E agora a gente tem a Anitta, que vai além, porque ela é além do jornalismo, é esse mundo aí da internet, das redes sociais, que é muito diferente. E ela está lá e pronto, chegou e deu uma marca, sim, com uma estaca ali, que é importante, que vai ser assim muito, vai contribuir muito para que a população dê um voto esclarecido em outubro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho